Esses caras, bem, outra indicação. Vamos comparar aqui, só para receber os campeões, o caso dos campeões. Vamos comparar aqui, só para receber os campeões. Vamos comparar aqui, só para receber os campeões. E tolerância, ok? Esse aqui é um movimento pacífico, onde existem trabalhadores, pais e pais de família.